Olha, uma nova subvariante do coronavírus foi identificada em Aparecida. A identificação é inédita em Goiás e acende o alerta a respeito da facilidade de transmissão. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Erika Lopes, ela é diretora de avaliação de políticas de saúde de Aparecida, para saber quais são as principais características, Erika, dessa subvariante. Bom dia para você. Bom dia, Manoela. Essa variante do coronavírus sofreu uma mutação na proteína Spike, que é o ponto de ligação do vírus com a célula humana. Isso aperfeiçoou esse processo e tornou o vírus muito mais transmissível. Então essa variante, a XBB.1.5, ela é tida pela Organização Mundial da Saúde como a variante do coronavírus mais conhecida até então. E já tem outros casos, como foi identificada em Aparecida, né? Quantos foram em Aparecida, se tem mais de um? E você sabe me dizer se já tem outros casos pelo país, essa subvariante? No Brasil, são apenas 10 casos notificados até o momento. Essa paciente identificada em Aparecida, ela é uma jovem de 18 anos, teve sintomas leves da doença, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, e outros quatro membros da família também tiveram sintomas no mesmo período que ela. Destes quatro membros, dois fizeram teste antígeno e outros dois fizeram o RT-PCR, que é o teste padrão para o diagnóstico e a matéria-prima que a gente utiliza para realizar o sequenciamento genômico. Então mais duas amostras foram encaminhadas para o sequenciamento, a gente está aguardando o resultado para saber se foi dessa nova variante ou não. Muito provavelmente sim. E como a paciente e a família não tiveram contato com outras pessoas com o diagnóstico da doença, a gente já disse que é uma transmissão comunitária dessa nova variante. Ô Érica, é uma preocupação, a gente tem principalmente nesse momento que a gente está quase que, né, às vésperas do carnaval, já está chegando na semana que vem, e a gente sabe onde as pessoas se reúnem, as pessoas acabam, né, confraternizando, é aquela festa que tem muita gente, né, mas qual é a orientação? Acaba sendo a mesma do cuidado? Porque se ela é mais transmissível, então pode acabar sendo um risco maior, mas pelo menos ela não é tão letal pelo jeito, né? Isso mesmo, até o momento não há indicativo de agravamento dos casos, ela não é uma variante mais agressiva, mas ela é uma variante muito mais transmissível. E o que a gente tem que se lembrar sempre é que é preciso frear essa cadeia de transmissão, porque quanto mais pessoas contaminadas, quanto mais o vírus circula no ambiente, maior é o risco dele sofrer novas mutações, porque esse é um processo natural da replicação do vírus. E aí o risco que a gente corre é alguma dessas mutações, ela conferiu um grau de agressividade maior. Então essa nova variante, ela não é um motivo de preocupação em relação à sua gravidade, mas a gente precisa completar o esquema vacinal, que é uma defesa para a gente, e usar as máscaras sempre que tiver sintomas respiratórios, ou tiver em um ambiente com pouca ventilação, com aglomeração de pessoas, para realmente impedir ou diminuir o contágio, e que a gente não tenha tanta carga viral, tantos vírus circulando. É, a gente percebe que de fato a vacinação, ela tem resolvido muito, né, Erika? Porque ela não impede a transmissão, por exemplo, ela não impede o contágio, mas ela impede a evolução, o agravamento da doença. Tanto é que nós estamos vendo, né, novas subvariantes surgindo a todo momento, mas pelo menos não tão fortes, né? Agora, Erika, só para a gente aproveitar aqui a oportunidade que a gente está falando com você, para saber qual é a realidade hoje, dia Aparecida de Goiânia, o que é que você consegue responder em relação à Covid-19, aos casos, inclusive às internações. Em Aparecida de Goiânia, a gente tem um pouco mais de 30 casos ativos, então esse é um número muito baixo, no auge da pandemia a gente chegou a ter mais de 800 casos ativos. Em relação à internação hospitalar, também esse número é muito baixo, ele é quase ausente. Então a gente precisa realmente continuar com todas as medidas que fizeram com que a gente chegasse a esse cenário de controle da pandemia, que é a vacinação e o uso das máscaras. Erika, muito obrigada, viu, pela participação, obrigada pelos esclarecimentos. Boa semana para você. Obrigada a vocês pelo espaço, uma boa semana a todo mundo.